Nessa semana aqui no município de Rolim de Moura, iniciou a vacinação contra a Covid-19 no setor industrial. Vários trabalhadores já foram imunizados, principalmente os dos frigoríficos. A gente vai conversar agora com a Janaína Travassos, que é do setor de epidemiologia aqui do município, que vai falar um pouco mais desse percentual de pessoas que foram imunizadas aqui no município. Janaína, já começou no setor industrial, que era algo esperado, e começou pelos frigoríficos. Nós começamos pelas maiores indústrias, com o número maior de funcionários. Já realizamos os dois frigoríficos aqui do município e também já começamos outras indústrias maiores. Essa semana nós vacinamos em torno de 1.800 trabalhadores das indústrias aqui em Rolim de Moura. Agora, depois dos frigoríficos, segue para as demais indústrias. Qual seria a próxima agora? Janaína, já tem mais ou menos noção de quem seja? Porque depende da lista que a CIRME envia para vocês. Nós recebemos aqui o documento da CIRME, eles foram nossos parceiros na ajuda em relação a isso, porque tinha que estar toda a documentação correta, tudo estabelecido conforme o Ministério da Saúde nos indicou. E como a epidemiologia está trabalhando intensamente na questão da vacinação dessas indústrias, nós não teríamos tempo para fazer esse trabalho. Então, a gente agradece sempre a CIRME, em nome da presidente Kelly, que nos ajudou nesse momento. Nós temos em torno de 3 mil pessoas que trabalham nas indústrias, que nós vamos começar a vacinar semana que vem, de acordo com a chegada dos documentos na CIRME. Que a gente precisa de ajuda nesse processo, porque a nossa equipe da epidemiologia é uma equipe pequena, nós fazemos vacina, nós nos deslocamos até as indústrias, quando são indústrias grandes, e nós precisamos de total apoio. Então, a CIRME foi fundamental nesse processo, nessa ajuda para a gente. Anaína, uma coisa que acabou surgindo uma dúvida foi quanto o estoque de vacina. Para mim, apareceu no vacinômetro lá que o Rolim de Moura tem 2.390 doses guardadas. Isso realmente procede? Como é que é essa situação? Isso não é real. Nós ontem recebemos com muita indignação essa situação. Foi constatado pelo Estado essa situação. Então, tem mais de 1.700 doses de vacina a mais do que nós realmente recebemos. E o Estado nos informou que esses estoques de vacina, eles estão armazenados em Porto Velho, que ainda não saíram em direção para o município de Rolim de Moura, que provavelmente vai chegar na semana que vem. Mas que eles já tinham dado entrada nesse estoque no vacinômetro. E aí, causou essa tremenda confusão. Nós recebemos aí vários posicionamentos da população, dizendo que nós estávamos com vacinas guardadas, que nós não vacinávamos na população, e nós temos total transparência com esse processo. Então, a gente não tem o que esconder. Nós estamos vacinando. Essa semana, vacinamos muitas pessoas. E contamos também com a parceria dos acadêmicos de enfermagem da Faculdade de São Paulo, da Estácio Faculdade de São Paulo, junto com seus professores. Então, nós estamos fazendo um mutirão mesmo de vacina para que a nossa população em Rolim de Moura seja vacinada. E não é só vacinar, tem que inserir tudo no sistema. E esse sistema, muitas vezes, demora um pouquinho para atualizar. Então, o processo de vacina tem sido transparente.